Obrigado. Graças e paz, igreja. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Respira fundo assim. Solta. Mais uma vez. Solta. Mais uma vez. Isso. Relaxa os ombros. Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite. Segundo a Samuel, capítulo 15. Eu vou precisar muito da ajuda do irmão Paulinho ali em cima para colocar os textos bíblicos durante a mensagem. Nós vamos ler três versículos. Um em cada capítulo, na sequência. Capítulo 15, segundo a Samuel, versículo 12. Diz assim. Também Absalão mandou vir a Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Agora, capítulo 16, mesmo livro. Capítulo 16, versículo 23. É o último versículo do capítulo 16. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, para com Absalão. Agora, o último versículo. Capítulo 17, mesmo livro. Versículo 23. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, e levantou-se, e foi para a sua casa, e para a sua cidade, e pôs em ordem a casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Amém. Vamos tomar assento? Queridos, eu queria em rápidas palavras, vou ser breve, mas eu queria trazer algo da parte de Deus para o seu coração essa noite. Davi estava, Davi, o rei Davi, estava sofrendo um juízo da parte de Deus, pelas consequências de um pecado que ele cometeu, ao adulterar com uma mulher casada, cometer um adultério, tomar a batseba, ele era rei, ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse, como rei, e ele então mandou chamar, viu uma moça, uma mulher, e mandou chamá-la, teve relações com ela, essa mulher engravidou, o marido dela estava na guerra, e Davi de forma inescrupulosa, eu peço que você, por favor, me dê sua atenção, me dê sua atenção, principalmente no início dessa mensagem, e ele mandou que Joab, o chefe do seu exército, colocasse o esposo dela, na frente da batalha, para que ele morresse, porque ele queria esconder o fato, ele queria que ninguém soubesse o pecado que ele cometeu, e aí Deus usa o profeta Natan, para trazer uma palavra, de sentença a Davi, dizendo, a espada, não sairá, da tua casa, e aí acontecem vários fatos depois disso, o filho, de Davi, chamado Aminon, ele violenta, sua irmã, por parte de pai, de mães diferentes, mas por parte de pai, a violenta, e o irmão dela, o irmão de Tamar, por parte de mãe, e de pai, que era Absalão, mata Aminon, e por medo, Absalão foge, e fica alguns anos, fugido com medo de Davi, uma tragédia se instala na família, até que Davi, até que, passados alguns anos, a ira de Davi aplaca-se, o amor de pai, fala mais alto, e ele resolve receber Absalão, de volta em Jerusalém, só que Absalão volta, e Absalão começa, a traçar um plano, de tomar o reino de Davi, e diz a Bíblia, que quando as pessoas, vinham até o palácio, para se consultar com Davi, Absalão ficava na porta, na entrada, e recebia as pessoas, e dizia assim, olha, o rei, meu pai, não pode atender o senhor, mas pode falar comigo, eu estou aqui, para ler, meu pai está ocupado agora, mas, estou aqui para resolver, eu sou o filho do rei, e com isso, a Bíblia diz, que Absalão foi ganhando, o coração das pessoas, Absalão foi ganhando, o coração, dos israelitas, até que, em um determinado momento, Absalão resolve, dar um golpe de estado, e ele manda, que os seus aliados, fossem em todo Israel, espalhando, que agora Absalão era rei, e a Bíblia diz, que todo Israel, se juntou a Absalão, e diz a Bíblia, que Davi, por medo de morrer, pega a sua família, os seus funcionários, e ele foge de Israel, com medo de Absalão, mas, nisso que, Davi está fugindo, de Israel, está indo para o deserto, ele descobre, que um dos seus, conselheiros, um dos seus, homens de confiança, chamado, Aitofel, ele se une a Absalão, se une a Absalão, ele deixa Davi, e Absalão, manda chamar Aitofel, e diz a Bíblia, que por causa, da união de Aitofel, da decisão de Aitofel, de se unir a Absalão, muita gente, começou de fato, a seguir a Absalão, porque Aitofel, era um homem, de muita credibilidade, o texto, que nós lemos aqui, fala, que os conselhos, de Aitofel, era como, se estivessem, consultando a Deus, tamanha, era a confiança, que ele passava, tamanha, era a sabedoria, que ele tinha, tamanha, era a destreza, e a certeza, nos conselhos, que ele dava, tanto para Davi, quanto para Absalão, era como, se estivessem, consultando, o próprio Deus, mas Aitofel, no momento, que Davi, mais precisava, ele vira-se, contra Davi, e se une, a Absalão, é interessante, que, o Salmo 55, verso de número 12, é um Salmo de Davi, aonde é atribuído, onde Davi fala, do seu amigo, que o traiu, diz assim, versículo 12, pois, não era um inimigo, que me afrontava, então, eu o teria, suportado, nem era o que me, aborrecia, que se engrandecia, contra mim, porque dele, teria me escondido, versículo 13, mas, era tu, homem, meu igual, meu guia, e meu, íntimo amigo, praticávamos juntos, suavemente, e íamos, com a multidão, a casa de Deus, Davi está se lamentando, porque o seu amigo íntimo, aquele a quem ele confiava, aquele a quem ele consultava, nos momentos, de tensão, nos momentos, de decisão, agora tinha virado as costas, para ele, e eu fiquei me perguntando, será que a Bíblia fala, será que a Bíblia mostra, algum motivo, do porquê, Aitofel fez isso, com Davi, será que a Bíblia fala, e eu li, eu li, e aparentemente, não havia nada, que tivesse feito, Aitofel virar-se as costas, trair a lealdade, a confiança, de Davi, mas a Bíblia é linda, eu quero compartilhar, algo com você, 2 Samuel, capítulo 11, diz assim, versículo 3, 2 Samuel 11, 3, e aconteceu, a hora, da tarde, que Davi, se levantou, do seu leito, e andava, passeando, no terraço, da casa real, e viu, do terraço, a uma mulher, que se estava, lavando, e era, esta mulher, muito formosa, versículo 3, eu li o 2, versículo 3, e enviou Davi, e perguntou, por aquela mulher, e disseram, porventura, não é esta, Batisseba, filha de Elian, filha de quem? Filha de? Grave esse nome, Elian, filha de Elian, mulher de Urias, o Eteu, agora, 2 Samuel, capítulo 23, Batisseba, era filha de? Elian, ok, capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 34, Elifelete, filho de Asbai, filho de uma, Acatita, e Elian, filho de, Aitofel, ou, Gilonita, Aitofel, era pai de Elian, e Elian, era pai de, Batisseba, a mulher que Davi tomou, era neta de Aitofel, era neta, eu comecei a pesquisar, a descobrir, que, que, desde, o dia, ou desde o ano, em que Davi tomou a Batisseba, e, pela autoridade dele, acabou tendo relações com ela, até o ano, em que Absalão tomou o reinado, se passaram 12 anos, e, durante 12 anos, aquele homem, guardava uma mágoa, no seu coração, durante 12 anos, Aitofel, aconselhava Davi, estava ao lado de Davi, cumpria o seu papel, de conselheiro, dava conselhos, no momento que ele, precisava tomar decisão, mas ele guardava, um ressentimento, por Davi, tanto, tanto, no capítulo, 2 Samuel 17, versículo 1, disse mais, Aitofel, a Absalão, Aitofel disse para Absalão, deixa-me escolher 12 homens, e me levantarei, e seguirei após Davi, esta noite, irei sobre ele, pois está cansado, e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá, e todo o povo, que está com ele, então, ferirei o rei, o rei, eu sozinho, eu vou matar o rei, eu sozinho, aquele homem, guardava uma mágoa, no seu coração, pelo que Davi, fez com a sua neta, por ter destruído, a sua família, por ter acabado, o casamento dela, sabe o que o Espírito Santo, ministrou no meu coração, tem pessoas, que estão dentro da igreja, tem pessoas, que estão servindo a Deus, tem pessoas, que estão tomando a ceia, mas estão presos, dentro de uma prisão, sem grades, chamada, ressentimento, chamada, mágoa, porque o ressentimento, é como uma prisão, sem grades, a palavra, ressentir, significa, sentir de novo, sentir de novo, ressentir, às vezes, tem alguém, na sua vida, na sua história, no seu passado, que mesmo, que você tente, seguir a sua vida, olhar para frente, todas as vezes, que você lembra, que você encontra, ou que toca, nesse assunto, você ressente, de novo, o que você sentiu, aí Toféu, guardava uma mágoa, no seu coração, doze anos, preso, por aquela mágoa, ao ponto, de quando, ele estava junto, com Absalão, dizer assim, olha, me dê permissão, para juntar, doze mil homens, e eu vou atrás, do seu pai, eu vou atrás de Davi, ele era o conselheiro, do rei, ele era amigo, íntimo do rei, deixe que eu vou, até ele, ele está fraco, ele está debilitado, ele tem poucas pessoas, com ele, e olha, não precisa matar, todo mundo não, eu vou matar ele, sozinho, tamanho, era a mágoa, daquele homem, ah queridos, tem pessoas, que tem muita sabedoria, como a Itoféu, que tem muito conhecimento, tem uma experiência de vida, incrível, mas não sabe, lidar, com as suas emoções, não sabe lidar, com as suas emoções, sabe o que aconteceu? olha só, quando a Itoféu aconselhou a Absalão, dizendo assim, olha, deixa que eu vá lá, e mate o rei sozinho, tinha um, espião de Davi, inserido, nessa história, chamado Uzai, e aí Absalão fala assim, olha, gostei do seu conselho, Aitofel, mas deixa eu ouvir o conselho de Uzai, e quando Uzai chegou, e o rei Absalão disse o conselho de Aitofel, Uzai disse assim, olha rei, o conselho de Aitofel não é bom, porque tu sabes que teu pai é um homem guerreiro, tu sabes que teu pai é um homem valente, e ele deve estar agora como uma ursa que ficou longe dos seus filhotes, se agora tu fores ao encontro dele, certamente ele vai abater alguns do teu exército, e então o povo vai desacreditar de você, faça o seguinte, leve tempo, junte os exércitos, os israelitas, de todas as tribos, e aí quando você tiver homens como os grãos da areia da praia, então sairás ao encontro de Davi, não terá como lhe se esconder, na verdade, Uzai fez isso para que Davi ganhasse tempo, para que ele pudesse fugir para além do Jordão, e diz a palavra, diz a palavra, que o próprio Deus, fez, com que, não se ouvisse o conselho de Aitofel, quer ver? Capítulo 17, Capítulo 17, versículo 14, então disse Absalão e todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, abre parênteses, porque assim, o Senhor ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão, o conselho de Aitofel, era um conselho ótimo, se eles fossem naquele momento, iam matar Davi, mas o próprio Deus, fez com que Absalão, seguisse o conselho de Uzai, para que Davi pudesse ter tempo de fugir, o que acontece, é que quando Aitofel, descobriu que não seguiram o seu conselho, descobriu que o rei não aceitou o conselho dele, o texto que nós lemos, versículo 23, abarradou o jumento, levantou-se, e foi para a sua casa, foi para a sua cidade, pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, um homem que tinha muito conhecimento, muita sabedoria, mas não conseguia lidar com as suas emoções, não tinha controle emocional, deixa eu dizer uma coisa para você, todos nós, todos, todos nós, sem exceção, passamos por algum momento de crise, passamos por algum momento de pressão, passamos por situações em que somos afrontados, passamos por situações que pensamos em explodir, em fazer coisas erradas, mas você precisa controlar as suas emoções, você precisa controlar o que você sente, Aitofel deixou que o sentimento, o ressentimento, ansiedade, o medo, a culpa, o estresse, tomasse conta da sua mente, e ele decidiu tirar a sua vida, e ele decidiu se matar, Sun Tzu que escreveu o livro Arte da Guerra, dizia o seguinte, a emoção faz você puxar o arco, mas a decisão faz você soltar a flecha, a emoção faz você puxar o arco, a emoção faz você perder a paciência, a emoção faz você ficar tremendo no momento de raiva, chorar quando você está estressado, a emoção, mas é a sua razão que vai tomar as decisões da sua vida, ah querido, quem sabe, o Senhor te trouxe hoje aqui, porque Ele precisa aliviar a carga que está sobre você, às vezes dá vontade de fazer besteira, a pressão é tanta, dá vontade de sumir no mundo, a mãe vira para os filhos e fala assim, uma hora vocês vão chegar aqui, eu não vou estar mais aqui, eu vou embora, eu vou sumir no mundo, vou chutar o pau da barraca, e aí? calma, 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 Judas falou assim, eu fiz uma coisa tão errada que para mim não tem mais perdão, eu fiz uma coisa tão errada, que a única saída que eu vejo é tirar a minha vida, calma, calma, decisões tomadas com base na emoção, não são decisões, são instintos, eu recebi um vídeo hoje de manhã, no WhatsApp, eu acho que o vídeo tinha uns 3 minutos, eu consegui ver 10 segundos, me mandaram eu abrir o vídeo, uma mulher, provavelmente mãe, espancando umas crianças, as crianças deviam ter uns 3 anos de idade, e a mulher espancando, e eu fui, tirei, eu não consigo ver essas coisas, eu mandei para a pessoa, não me manda esse tipo de vídeo não, pelo amor de Deus, você acaba com o meu dia, faz isso não, pessoas que não aguentam o estresse, não aguentam a pressão, explodem, e quando explodem, tomam decisões, e fazem atitudes, que vão se arrepender, para o resto da vida, para o resto da vida, falam coisas, que vão se arrepender, para o resto da vida, fazem coisas, que vão se arrepender, para o resto da vida, mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você precise nessa noite, liberar perdão, para alguém, para alguém, que te feriu, talvez você precise liberar perdão, para o teu marido, liberar perdão, para a tua esposa, liberar perdão, para os teus pais, quanto tempo, você está dentro dessa prisão, quanto tempo, você está dentro dessa prisão, sem grades, quanto tempo, o senhor dá a chave, dessa prisão, na tua mão, e fala para você, abre, e sai, daí de dentro, abre, e sai, ah, pastor, mas o senhor não sabe, o que que ele falou para mim, o senhor não sabe, como ele me humilhou, o senhor não sabe, o que que ela fez, eu não sei realmente, mas você sabe, e Deus sabe, e Deus está dizendo, só quem pode abrir a porta, dessa prisão, é você, o perdão começa, por uma decisão, o perdão começa, por uma decisão, quando você decidir, decidir perdoar, o Espírito Santo, vai poder começar, a trabalhar no seu coração, quando você decidir, abrir mão, de ficar ressentido, o Espírito Santo, vai começar, a trabalhar no seu coração, o suicídio, no Brasil, já se tornou, segundo o Ministério da Saúde, um caso, de saúde pública, já é a quarta, causa de morte, no país, dados de novembro, de 2018, primeira causa de morte, são doenças, doenças diversas, primeira, câncer, está disparado, depois, ataques cardíacos, depois, AVCs, primeiro lugar, causas de morte no Brasil, doenças, segundo lugar, violência, homicídios, latrocínios, cerca de 62 mil, pessoas, morreram, vítimas da violência, no Brasil, em 2017, terceiro lugar, vem acidentes, acidentes, de trânsito, de carro, 47 mil pessoas, morreram em 2017, e mais 400 mil, ficaram feridas, em algum acidente de trânsito, em quarto lugar, suicídio, 2017, 11 mil, pessoas, no Brasil, estou falando de Brasil, tiraram a própria vida, 79% dessas pessoas, eram homens, o mais interessante, é que, as mulheres, tem um indício maior, de tentativas, as mulheres, tentam mais, do que os homens, mas os homens, são mais efetivos, quando vão tirar a própria vida, as causas principais, das pessoas, tomam a decisão, de dar cabo, na sua vida, primeiro, depressão, isolamento, pessoas depressivas, tristes, querem ficar, isoladas, não querem ver ninguém, não querem conversar, uma tristeza, profunda, se abate, segundo, presença, de outras doenças, a pessoa descobre, que tem uma doença, interessante, que o número, de pessoas, tirando a própria vida, acima, dos 60 anos, de idade, dobrou, nos últimos anos, dobrou, terceiro lugar, problemas, conjugais, e problemas, de relacionamento, às vezes, a pessoa, pensa assim, eu vou me matar, só para me vingar, só para, só para ele, ficar com, com a culpa, o resto da vida, é gente, sabia, a pessoa escreve, uma carta, dizendo, estou fazendo isso, por sua culpa, para tentar, ferir o outro, problemas, conjugais, e de relacionamentos, quarto lugar, dificuldades, financeiras, ou profissionais, não sei, se alguém aqui, viu, uma reportagem, essa semana, de uma mulher, no México, que se jogou, de um viaduto, os problemas, que ela se jogou, junto com um filho, de 10 anos, porque estava, com problemas, financeiros, pegou dinheiro, com a agiota, a agiota, estava ameaçando, a família, e ela foi, para cima, de um viaduto, no México, os bombeiros, chegaram, conversaram, pessoas, tentaram, conversar com ela, mas ela, se jogou, quinto lugar, luto, e perdas, afetivas, pessoa, perdeu, um ente querido, perdeu, um filho, e a pessoa, decide, tirar a própria vida, primeiro lugar, você, estar presente, para o que você, está sentindo, quanto mais, consciência, você tiver, sobre aquilo, que você, está sentindo, maior controle, das suas emoções, você vai ter, na hora, que você, estiver com raiva, na hora, que você, estiver estressado, na hora, que você, estiver ao ponto, de explodir, tente, ficar presente, para o que você, está sentindo, tente, colocar, a razão, em cima, da emoção, o apóstolo, Paulo, fala assim, irai-vos, mas, não, pequeis, você, ficar, consciente, para o que você, está sentindo, para os seus, sentimentos, segundo lugar, encontre, um propósito, na sua vida, encontre, um propósito, ok, nós sabemos, que nosso alvo, é Jesus, nosso propósito, é Jesus, sim, mas, encontre, algo, que te motive, todos os dias, levantar da cama, de manhã, encontre, algo, que você, possa fazer, que te motive, que te dê, propósito, de viver, que te dê, fome, de viver, ao ponto, de falar, Senhor, não me leva, agora não, Senhor, eu quero fazer mais, porque depressão, não é problema, de pessoas do mundo, não, o número, de pastores, tirando a própria vida, no Brasil, explodiu, em 2018, 2017, foram 4, 2018, foram 8, e só, nesse ano, 2019, 19, 3, o que, que está acontecendo, o que, que está acontecendo, com o nosso povo, o que, que está acontecendo, com o povo de Deus, nós somos o povo, que vai morar no céu, mas as pessoas, não estão conseguindo, controlar, as suas emoções, não estão conseguindo, ter inteligência, sobre as suas emoções, deixam que os problemas, as dificuldades, os sentimentos, tomem conta, das suas decisões, terceiro, converse com Deus, diariamente, ah, meu irmão, não existe, coisa melhor, do que quando você está, na pressão, quando você está, pressionado, estressado, ao ponto de tomar, uma decisão errada, você entrar, dentro do teu quarto, fechar a tua porta, e fazer como Pedro fez, quando Pedro viu, os olhos de Jesus, para ele, como se dissesse, para ele assim, Pedro, eu falei que você, ia me negar, eu falei que você, ia me trair, Pedro, a Bíblia diz, que Pedro, chorou amargamente, foi um choro, de alívio, foi um choro, de perdão, foi um choro, de renovo, ah, meu irmão, não fica guardando, isso para você não, 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 não fica prendendo, isso para você não, fala para Jesus, o que você está sentindo, fala para Jesus, o que está dentro de você, diga, Senhor, olha o que eu estou passando, olha a minha situação, não, 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 tem o último lugar, desabafo com pessoas de confiança, ter pessoas de confiança, que você pode se abrir, que vão conhecer o teu problema, vão orar por você, que não vão te julgar, que não vão espalhar o seu problema para outras pessoas, eu sei, é raro isso, mas se você tiver, se você encontrar alguém, ah, meu irmão, como é importante nós termos amigos, como é importante nós termos amigos, amigo não é só para a hora do churrasco, amigo não é só para a hora da festinha, não, apóstolo Paulo disse assim, se alegrar é com os que se alegram, mas chorar é com os que choram, eu vou encerrar minha mensagem falando algo aqui, algumas pessoas me perguntam, pastor, a pessoa que se suicida, ela é salva, tem direito a salvação? talvez você não saiba, mas, eu perdi um irmão, vítima de suicídio, ninguém sabia, mas ele estava em um quadro de depressão, policial militar, trabalhava na corporação, convivia, dia a dia, com o que o ser humano tem de pior, ele deixou uma carta, dizendo que tinha se perdido na vida, e deu um cabo na sua vida, uma vez alguém perguntou para mim assim, se você pudesse voltar no tempo, um dia, só um dia, se pudesse voltar, que dia você voltaria? e eu disse, eu voltaria para um dia antes, do dia que meu irmão se matou, que eu queria chegar nele e dizer, mano, eu estou aqui, calma, calma, o que está acontecendo? vamos resolver isso juntos? enquanto, enquanto a vida, a esperança, eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei, o que você está enfrentando no seu dia a dia, mas eu ouvi uma frase hoje, que disse para mim assim, uma pessoa falou, não para mim diretamente, mas disse, Deus não nos dá, o frio maior do que o cobertor, se Deus está permitindo você passar por isso, é porque Deus confia que você vai vencer, que você vai suportar, o apóstolo Paulo disse, Deus não nos dá uma aprovação maior, do que nós podemos suportar, se Deus está permitindo você passar por isso, é porque Ele sabe que você aguenta, você suporta, mas o Senhor te trouxe aqui, para aliviar a carga, passou, o suicida tem salvação, eu vou ler um versículo, e você tire suas próprias conclusões, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o templo, e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, Deus confia em você, Deus confia em você, se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida, libere perdão essa noite, quem você precisa perdoar, quem você precisa liberar perdão, talvez você precisa perdoar um ex-marido, que você confiou a sua vida, talvez você precise perdoar seu pai, que te abandonou, que foi embora, talvez você precise perdoar um tio que abusou, quem você precisa perdoar, feche os seus olhos, o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Oh Pai, em nome de Jesus, mensagem de louvor, pode cantar, Espírito Santo, Espírito Santo, olhe por mim, converse com o Senhor essa noite, leve a Deus tudo aquilo, abre a porta dessa prisão, e eu preciso, e você precisa perdoar, Espírito Santo, Espírito Santo, use as palavras, fale com Deus, fale com Deus, eu necessito, fale com o Senhor, diga, conte o que você está passando, mas não consigo, fale com o que você está passando, fale com o que você está passando, conta pra Ele, conta pra Ele, me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo perdir, Espírito Santo, não sei qual é o teu problema, não sei qual é o teu problema, não sei qual é o teu problema, você está pressando, você está enfrentando, oh, mas receba a força de Deus pra suportar, receba a força de Deus pra suportar, receba a força de Deus pra continuar caminhando, receba a força de Deus pra enfrentar o problema, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vem orar por ti, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor, o Espírito Santo, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, meu coração, oh, perdoa, 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 mas o meu amor, está subindo, estou clamando, oh, Senhor renova as tuas forças, Senhor renova as tuas forças, só Deus sabe a dor, você não vai cair, você não vai cair, o Senhor te levanta, o Senhor te toma meu clamando, Deus continua caminhando, porque eu te renova, renova as tuas forças, eu ajudo você a caminhar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, diante da tua presença, nós estamos essa noite, oh Deus, eu te peço, que o Senhor, venha trazer graça, venha trazer força, venha trazer refrigério, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, passando por lutas, aqueles que estão passando, Senhor, por dificuldades, por provações, aqueles que estão, no olho do furacão, aqueles que estão, Senhor, no meio do deserto, pedindo ao Senhor, força para continuar, oh, Espírito Santo, quantos estão como Elias, pedindo a morte, quantos estão como Jonas, pedindo para o Senhor levar, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, possa trazer renovação espiritual, renovação de forças, que o teu Espírito Santo, possa ajudar o teu povo, a suportar, a enfrentar, e a vencer esse deserto, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, a tua bênção, a tua graça, e o teu fortalecimento, sobre o teu povo, essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda, Senhor, está subindo, estou clamando, estou perdido, só teu sábio amor, estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu flamor, está subindo, Glória a Deus, Glória a Deus, a chave dessa prisão, que não existe grade, está na sua mão, está na minha mão, eu sei, que Deus falou hoje, profundamente, com muita gente aqui, a pior prisão, é aquela, que nós não enxergamos, e sabemos, que estamos acorrentados, essa é a pior, Deus trouxe, essa palavra, para minha vida, e para a sua, para que possamos, refletir, e entender, que existe um caminho, para isso sim, existe uma cura, para isso sim, a cura, está na minha mão, está na tua, basta crer, Deus falou comigo, do primeiro minuto, ao último, eu quero crer, que eu não fui o único, porque as dores, que sofremos, na labuta, da nossa vida, nos impede, de conquistar, tanta coisa, igreja, as vezes, parece, que nós estamos, andando em esteiras, não é verdade, não saímos, do lugar, porque a pressão, que nós temos, aqui dentro de nós, parece, panela, pronta, para explodir, pastor, eu vou fazer, um convite, diferente, nessa noite, mas, que o Espírito Santo, te dê coragem, para você, vir aqui na frente, que o Espírito Santo, te convença, que aqui, ninguém brinca, de igreja, eu disse, no início, que ia ter cura, e eu não conversei, com o pastor Paulo, não, jamais, eu fazia isso, tem dia, que eu me sinto, pressionado, ah, me sinto, e eu faço, exatamente isso, que ele falou, eu vou lá, e falo, tudo para o papai, quem no nosso meio, precisa hoje, de um refrigério, eu preciso, de um refrigério, eu preciso, todo dia, nós estamos aqui, para abençoar, sua vida, nós estamos aqui, para chorar, contigo, para orar, por ti, para te abraçar, e para dizer, oh meu Deus, aquilo que ele, não teve oportunidade, de dizer, por irmão dele, nós temos oportunidade, de dizer hoje, eu estou aqui, vamos nessa luta, vamos orar, junto, vamos clamar, junto, o que está acontecendo, vamos vencer, juntos, se tem alguém, assim, vem aqui, com coragem, vem aqui, existe convite, que é só para valente mesmo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, sabe, o que ele está fazendo, aqui nessa noite, o Espírito Santo, sabe, porque, que essa palavra, foi ministrada, o Espírito Santo, sabe, porque, que essa pressão, dentro do peito, parece que vai explodir, eu tenho uma boa notícia, para você, não vai explodir mais, porque o refrigério, o chamado Espírito de Deus, te trouxe aqui, nessa noite, só para dizer para mim, para você, ei, eu estou contigo, ei, amanhã vai ser melhor, ei, você não está sozinho, ei, eu estou contigo, oh Espírito Santo, glória a Deus, a corrente, já caiu, rabato de neve, a corrente, já estourou, a prisão, sem grade, já não existe mais, porque hoje, o Pai, te trouxe aqui, para te libertar, o Pai, te trouxe aqui, para dizer, filho, filha, eu, estou, contigo, eu sei, que tem mais gente, eu sei que tem, mas quem sou eu, quem sou eu, quem convence, não sou eu, é o Espírito Santo, de Deus, percebeu, que essa palavra, não teve, um glória a Deus, sequer, mas, teve flechada, aqui dentro, do coração, toda hora, nós vamos orar, e o Espírito Santo, vai curar, porque ele é o único, que consegue entrar, e ó, aí dentro, aí dentro, glória a Deus, e para você, que está bem, estenda as mãos, em terceira, eu queria convidar, cada pastor, para descer, mas antes disso, o mim, se entregou, nunca, ninguém, assim, eu ia fazer, o apelo, depois, mas, o Espírito Santo, já fez o apelo, e o nosso amigo, aqui está voltando, para Jesus, hoje, o Espírito Santo, cuida dele, hoje, o Espírito Santo, muda a vida dele, hoje, a panela de pressão, está sendo desligada, dentro dessa igreja, hoje, a cura, no meio, da casa do pai, a festa, está na casa do pai, o Espírito Santo, o coração, meu Deus, e a alma, de amor, me faz dançar, faz estrelas, tudo em mim, faz de Deus, você pode aplaudir o Senhor,